Olá, meu amigo, minha amiga. É um prazer muito grande estar aqui com você. Eu sou o Paulo Oliveira e esse aqui é o canal Mais Do Que Finanças. É um canal que leva, além das finanças, leva conteúdo de gestão, de empreendedorismo, de visão para você, para a tua empresa e para o teu negócio. Então, já peço para que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já é da casa, sempre peça o seu like. É para você curtir o vídeo. Por quê? Quando você faz isso, você está ajudando o algoritmo a entregar esse conteúdo, que é muito importante, assim como outros conteúdos aqui. Tem muito conteúdo aqui, não só de finanças, mas muitos tópicos que podem ajudar você e o teu negócio, tá bom? Vamos lá. Falar sobre esse assunto bem rapidamente, um vídeo bem rápido para abrir a tua visão com relação a esse assunto. Nessa semana, eu recebi uma afirmação de um pequeno empreendedor, humilde empreendedor, que está começando o seu negócio com muita dificuldade. Quem sabe aquele momento não é fácil, é um momento complicado. Mas algo que eu preciso clarear para você aqui como especialista em finanças, contador, preciso abrir os teus olhos com relação a isso. Ele falou o quê para mim? Paulo, a minha empresa é muito pequena para ter uma contabilidade, para assumir esse custo, essa responsabilidade de ter a contabilidade. Eu ainda estou começando o meu negócio, abri o MEI, tenho expectativa de faturamento, mas ainda não acho que eu preciso dessa organização toda que você fala aí. Bem, eu respeito a opinião dele, eu falei, eu respeito a sua opinião, mas eu preciso te passar aqui uma visão clara com relação a isso, e te orientar, e fazer que você venha se prevenir com relação aos riscos. O que acontece muitas das vezes é que quando uma pessoa abre uma empresa, isso acontece principalmente quem começa como MEI, ele se baliza na legislação, que fala que o MEI não é obrigado a ter contabilidade. De fato, pela lei, você não é obrigado a ter uma escrituração formal quando você é MEI. Porém, tem que abrir muitos olhos com relação a isso. Por quê? Porque quando você é MEI, já gravei outros vídeos falando aqui, e você não tem uma escrituração contábil, você tem um limite, por exemplo, para distribuir lucro, um percentual de presunção que incide sobre o faturamento para você distribuir. O que sobra, o que passa disso, você tem que tributar. Então, isso tem que ser muito analisado. Mas eu quero focar na questão técnica tributária especificamente. Eu quero te passar a visão do seguinte. Independente do tamanho do seu negócio, se ele está começando agora, ou se ele já está começando a crescer, se ele está querendo se expandir, se você está aumentando o seu faturamento, é muito importante você, como um micro, pequeno empreendedor, médio empreendedor, até mesmo um grande empreendedor, entenda o seguinte. Sem contabilidade e sem gestão financeira, é praticamente impossível que uma empresa venha se sustentar no médio e no longo prazo. É possível que ela abra sem contabilidade? Sim, é possível que ela abra. É possível que ela venda sem contabilidade? Sim, é possível que ela venda sem contabilidade. Porém, a questão de você vender com o preço certo, de você vender com o entendimento do que você está fazendo, de saber quais são os seus custos, de saber qual é a sua margem, e muito mais. No futuro, você entender se você está indo para o caminho, financeiramente falando, correto ou não, só fazendo contabilidade, só fazendo gestão financeira. Chega um momento na vida do empreendedor que ele está vendendo, 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 e pode ser, pode acontecer, como já vi acontecendo, e que com mais venda que ele tem, por mais que ele aumente o faturamento dele, ele acaba assumindo mais prejuízo. Já vi casos de empreendedores, por exemplo, no ramo alimentício, estarem vendendo produtos, dentro da sua cesta de produtos, que na verdade consumiam o lucro de um outro produto. Por quê? Porque o custo de produção dele era muito maior. O que eu quero falar para você com relação a isso? Não espere o seu negócio ficar grande para começar a se organizar. Não olhe a contabilidade ou o controle financeiro que você invista, utilizando um software de gestão, pagando uma consultoria de um profissional. Não estou falando para você contratar a minha consultoria, não. Eu falo isso de qualquer negócio, qualquer consultor, qualquer contabilidade que você venha contratar. Não olhe isso como um peso para você. Por quê? Porque é através da contabilidade que você vai saber para onde está indo o seu dinheiro. Se você está investindo de maneira correta. É através de projeções financeiras que você vai saber se vale a pena você continuar nesse negócio ou mesmo você precisa fechar esse negócio para não ter mais prejuízo. Não tem como você simplesmente, ah, eu acho que talvez não. É o seu sonho, é a sua vida e também o seu suado dinheirinho aí que você tanto suou, muitas das vezes pegou a sua rescisão, colocou no negócio. E eu vejo muitos empreendedores olhando para um custo tão pequeno em relação ao todo e pensando, ah, não vou contratar uma consultoria porque vai ficar caro eu pagar uma consultoria, qualquer que seja o valor, para poder me orientar, para saber qual é a minha carga tributária, para poder saber quais são as melhores decisões que eu preciso tomar. Não cometa esse erro. A chance de você dar certo começando da maneira certa é muito maior do que você dar certo começando da forma errada. Parece óbvio o que eu estou falando aqui, mas infelizmente eu tenho que repetir isso, porque muita gente pensa que, ah, vou sair começando de qualquer maneira, lá na frente, quando eu estiver ganhando muito dinheiro, eu vejo para contratar uma consultoria. E pode ser tarde demais, pode não chegar a esse momento, ou talvez pior, pode ser que chegue esse momento e você não saiba administrar isso e acaba gerando uma dívida muito maior do que simplesmente você tivesse feito um planejamento anterior em relação a esse teu crescimento, que é um crescimento desordenado. Essa que é a palavra. A palavra pior do que não crescer, pessoal, pior do que você não chegar naquele teu objetivo, é você crescer de forma desorganizada. Você pode ter muito mais problema do que você imagina. Tá bom? Então pensa nisso, compartilha com aquele pequeno, médio, microempreendedor que está começando o seu negócio e sempre é um prazer estar aqui com você. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho